É, parece que temos mais gays na religião evangélica do que na própria parada gay. O problema dos gays da religião evangélica é que eles ficam fingindo não ser gay. Eles ficam fingindo ser o que não são, para bancar os homens de Deus. Aí eles ficam criticando todos os gays aqui fora, quando eles praticam a homossexualidade lá dentro, na maior cara de pau. Então, vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aê galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera. Porque sempre que a labareta pegava, eu conseguia me levantar, me recompor, me arrumar. Ai pai, para, ai, tô em parte de casa. Bem, o que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, porque nas redes sociais eles acabam se entregando. Surgiram alguns vídeos de alguns pastores que dão mais pinta do que qualquer drag queen. E aí fica complicado. O fato é que como é que você vai criticar algo que você pratica? Como é que os crentes podem simplesmente passar na cara das pessoas levíticos, romanos, apocalipses, gênesis? Não são eles que falam? Não pode se deitar homem com homem. Deus fez macho e fêmea. Em Levíticos, Deus condena. E aí, quando você vai ver, eles estão aprontando, escondido. Como se Deus não visse. O problema não é a homossexualidade. O problema é a hipocrisia. Porque a homossexualidade, o cara é gay e pronto. Ele fala, eu sou gay e vou viver minha vida e tchau. Mas a hipocrisia é complicada, porque você acaba sujando o evangelho. Você envergonha o evangelho. Imagina se eu chegasse aqui, de terno e gravata, aí começasse a pregar a palavra de Deus e falando todo sério. E aí eu disse... Aí, de repente, alguém me encontra na boate gay me beijando com outro cara. Cara, todo mundo ia ficar... Mas não é você que fala que gay vai pro inferno, que Deus odeia gay? E você tá fazendo o que aqui beijando outro cara? Deu pra entender? Eu conheci um rapaz. Na verdade, ele veio até o meu perfil me criticar. Ele começou dizendo que eu tinha uma pombagira. E que eu ia pro inferno e que eu tinha uma pombagira. Ele falava na pombagira. Mas até aí passou batido. Porque os pentecostais, os crentes, geralmente eles falam que as pessoas têm pombagira, que as pessoas têm espírito e tal. Então aí, normal. Só que ele falava muito nessa pombagira. E aí, quando começou a cair a ficha, eu comecei a me tocar. E a ficha só veio cair quando ele veio me chamar de Maria do Bairro. E aí foi quando eu captei a vossa mensagem, amado mestre. Eu percebi que ele era gay. Mas ele disse, nós temos que ir ao monte, subir e você tem que fazer jejum de sete dias. E você tem que fazer um monte de sacrifício para que Deus liberte você dessa pombagira e dessa homossexualidade. E ele falava de um jeito muito fanático. E aí eu não me toquei que, na verdade, o coronel era perpétua e não o coronel. Que ele era uma moça. Uma bicha gospel. E aí, simplesmente, ele ficou perturbado. E aí ele chegou para mim e disse, veste uma camisa, Adão. Desculpa, eu ri, mas é porque é muito engraçado. Veste a camisa, Adão. Então ele me chamava de Adão. Cadê a tua Eva? Quase que eu cantava. Minha pequena Eva. E aí eu achei interessante porque ele usa um dialeto que é comum dos gays. Gente, as bichas amam Maria do Bairro, a usurpadora. Eu sou gay, então todo gay gosta dessas novelas. Foi aí que ele se entregou. Daí eu entrei no perfil dele. E ele tinha uma música de boate. Uma música gay no perfil dele. E a música tinha um vídeo lá de um caminhoneiro, de um caminhão e tal. E aí eu perguntei para ele que música era aquela. Porque crente do manto ungido não tem música de boate gay no perfil. Deveria ter louvor. Aí ele simplesmente disse, não, isso é de um amigo, um amigo, meu caminhoneiro. Gente, ele tem um caso com um caminhoneiro. Eu não vou conseguir mais gravar esse vídeo. Porque eu ri muito quando eu descobri. No início eu estava com raiva das coisas que ele falava. Porque ele falava muita besteira. Ele me desejou um câncer. Ele disse que eu ia ter um câncer e tal. Mas é porque as bichas adoram fazer a linha malévola. Ficar jogando praga, essas coisas. Bichinha bruxa. Mas aí quando eu fui ver, no final eu acabei com pena. Sabe por quê? Eu estou rindo. Eu sei que está divertido hoje esse vídeo. Mas no fundo, no fundo, os gays acabam fingindo ser o que não são. Para viver dando satisfação para uma sociedade hipócrita. Isso não é felicidade. Aí o cara não se assume. Aí o cara fica tendo casos escondidos. E aí olhando o lado triste da história, deve ser muito complicado. Porque todo homossexual que está dentro da igreja, tentando se libertar da homossexualidade. Deixa eu dar um aviso. Ela não sai, tá? Mas que está tentando se libertar. Ele sofre. Porque ele quer estar perto de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele não consegue largar esses desejos. Então, toda noite, quando ele está sozinho, ele chora. Ele sofre. Porque ele pensa, Deus vai me jogar no inferno. Ele não conhece Deus. Definitivamente. E por mais que a gente explique que Deus não tem preconceito, é complicado. Porque os crentes odeiam gays. E os crentes falam o tempo todo que o gay vai para o inferno. E que Levíticos, Deus condena e pega os versículos. Então, essa pessoa acaba se reprimindo com medo até de Deus. Isso é muito complicado. Eu sei que eu comecei a rir porque é muito complicado. O cara vem me chamar de Maria do Bairro. A conversa estava indo até séria. Mas o cara me chama de Maria do Bairro. O cara... É muito difícil não rir. Eu queria que ele fosse realmente livre. Feliz. Não precisa sair da igreja. Se ele quer permanecer, indo ao monte, orando, sei lá o quê. Ele pode fazer. Ele só tem que parar de encher o saco dos outros. O que é feio na religião evangélica é que as pessoas não vivem na prática aquilo que elas pregam. Tudo bem, você condena o gay. Você acha que o gay é abominação. Ok. Mas aí você não pode ser gay. Você não pode criticar os gays se você é gay. Isso seria falso moralismo. Mas é o que acontece. A igreja produz muitos falsos moralistas. Pessoas que têm um discurso todo moral, todo... Sabe? Certinho. Mas que a vida é toda torta. Ao outro lado. Diz que eu tenho pombagira. Que eu sou a Maria do bairro. E falando que eu tenho que me libertar do demônio. E que eu tenho que ir pra Jesus. E ele com um caso com um caminhoneiro. Escutando música do mundo. Música de parada gay. Olha a hipocrisia. Aí adianta de quê? Eu não vou expor o perfil do rapaz. Porque o intuito deste canal não é expor pessoas gratuitamente. Pra tripudiar de pessoas. Mas é trazer a informação da verdade. Trazer uma reflexão para que as pessoas pensem nas suas atitudes. Eu também não ia ganhar nada. Ia ser uma vingançazinha gratuita. Eu não seria nem a Maria do bairro. Eu seria a Soraya. Se eu chegasse aqui e ficasse. Vou expor ele. E aí botasse aqui a foto do perfil dele. E dissesse. É esse aqui. É a bichona. Mas aí eu me assemelharia a ele. Então ele me chama de Maria do bairro. Mas a Maria do bairro é a heroína da história. E ele se comportando desse jeito é a Soraya. A vilã frustrada. É complicado. O pior de tudo é que. Eles tentam disfarçar. Eles até seguram. O terno e gravata ajuda a dar uma disfarçada. Mas, como diria Miranda, né? O diabo veste prada. Complicado. Então, a gente tem que aprender justamente a ser nós mesmos. Nós temos que nos libertar desse tipo de coisa. A verdadeira liberdade, ela vem aí. Quando você tem a capacidade ou a possibilidade de ser você mesmo. Quando você tem que fingir ser o que você não é, não adianta. Eu lembro que quando eu comecei os vídeos aqui no canal, eu era muito travado. Porque eu ainda estava dentro da igreja. Então, tinha coisas que eu podia falar. Tinha coisas que eu achava que eu não podia falar. Porque os crentes iam assistir. Outros não, não sei o que. Agora, tá que eu foda-se. Tanto que eu faço vídeo agora rindo. Falo o que eu penso. Falo o que eu quero. Eu sou livre. Mas eu sou muito feliz. Eu durmo a noite toda. Eu tenho paz. Eu não preciso fingir pra ninguém. Eu sou gay. Então, quem chegar aqui e disser gay, não sei o que. Eu sou gay. Você é viado de descobrir o Brasil. Porque eu já sei que eu sou viado. Não precisa você me informar. Quando você se assume, você se impõe. E a sociedade te respeita. Então, fica uma dica aí para os gays que estão dentro da igreja. Presos. Acorrentados por causa dessa religiosidade. Quebra essas correntes. Se solta. Deus ama vocês de qualquer jeito. Independente do que vocês sejam. Por isso que Deus fala. Vinde como estás. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.